O PROCON de Alta Floresta alerta aos comerciantes sobre o chamado golpe da lista telefônica. Supostos representantes de empresas de publicidade ou editoras ligam para as vítimas a fim de oferecer serviço de lista telefônica e catálogos. Os golpistas afirmam ser de um cartório de protestos e realizam ameaça de processo judicial, além de inclusão no banco de dados de inadimplentes, caso o pagamento pelo suposto serviço não seja efetuado. Nesse caso a orientação é de cautela para quem cair no golpe, de não ceder ao terrorismo e não pagar nenhum boleto e se for ameaçado dizer que conhece o golpe. Quem receber esse tipo de ligação, ainda que não seja comerciante, deve procurar a polícia e o PROCON para registrar o fato. Eu sou Débora Ramos de Alta Floresta para o Boletim 90 Segundos.